Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o cantor Maciel Valente, primo de Mano Walter deu a entrevista e falou sobre sua relação com o cantor onde nessa entrevista ele acabou falando que o Mano Walter nunca lhe chamou pra gravar uma música juntos e várias outras coisas que vocês vão ver já já mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando que esse é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas e histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu posto aqui lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre a história de Sandro Lúcio caso você não via esse vídeo eu vou deixar o link no final deste vídeo pra você ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, recentemente o primo de Mano Walter, Maciel Valente deu uma entrevista e acabou falando algumas coisas sobre sua relação com Mano Walter essa entrevista repercutiu bastante na última semana devido que ele deu algumas declarações que algumas pessoas acham até que essas declarações foram bastante polêmicas nessas declarações ele acabou falando de sua relação ele acabou falando que Mano Walter nunca lhe chamou para gravar uma música juntos antes dele começar a cantar ele e Mano Walter ali era considerado os dois consideravam um ou outro como irmão porém depois que ele começou a se envolver na música algumas pessoas começaram a falar que ele estava com inveja de Mano Walter e daí a sua relação com ele só fez desgastar cara, uma entrevista muito bacana que ele deu lá no canal lisa, leve e solta, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição e também vou deixar o link da entrevista, vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês irem lá e passar mas enfim, rapaziada, eu vou mostrar um trechinho dessa entrevista aqui pra vocês dar uma conferida para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto é verdade então, e hoje como está essa relação? porque a gente entra nas suas redes sociais e vê sempre mensagens desta forma eu entrei antes da gente fazer essa entrevista e tem lá, canta com seu primo, canta com seu primo você nunca convidou seu primo ou ele nunca te convidou pra cantar com ele? o Mano Walter eu acho que essa relação vai dos dias, né? eu nunca convidei ele pra cantar e também ele nunca me convidou então assim, do dia que eu comecei a realmente cantar profissionalmente a nossa relação ficou um pouco distante ele também tem as correrias dele eu tenho as minhas correrias mas realmente a nossa amizade não era de quando de como de quando nós éramos crianças, a gente nasceu e se criou juntos mas realmente essa relação não não ficou muito legal isso foi depois que você começou a cantar? depois do primeiro dia que eu comecei a cantar eu, primeira vez que subi no palco foi no dia 28, 10 de 2008 me lembro como se fosse agora e assim, nós por sermos da mesma cidade, né? então assim, tem as pessoas que falam de bem, as pessoas que falam de mal e gerou muita repercussão, né? porque o primo do Manoval estava cantando e uns diziam, ah, o Galeio canta bem e o outro dizia, ah, mas não canta mais do que o primo e gerou muito, muito conflito com isso e a nossa família ficou um pouco distante as famílias se distanciaram? um pouco, é entendi posso dizer que, para não dizer que é muito, mas um pouco isso te incomoda, né? sim, sem dúvida eu acho que não precisaria de nada disso porque nós nascemos e se criamos juntos então nós somos primos e a relação entre família é muito forte então eu jamais queria estar separado do meu primo a gente sabe a gente se fala não vou dizer a você que a gente não se fala há 15 dias atrás eu encontrei ele a gente se fala mas se fala como se fosse meio que dois estranhos, né? que a gente não era assim a gente era muito colado não era pouco, não eu costumo dizer que antes de o Diogo crescer que era o irmão dele eu acho que eu era o primeiro irmão dele, né? que a gente andava muito colado e por ter essa relação de irmão nessa relação de irmandade isso você lembra sempre dos momentos bons e isso te emociona de uma certa forma, né? sim, sem dúvida aí você deu pra perceber isso, né? é porque, Lisa família é uma coisa muito forte então assim não só eu como a minha mãe sente falta minhas irmãs e tal, né? que a gente família, né? a gente foi criado junto e não precisaria de passar por tudo que a gente passou, né? entendi tudo que passou isso significa exatamente o que? ele chegou a falar alguma coisa pra você? ou alguém da família chegou a falar como assim você tá cantando? a gente pode resumir isso numa situação de inveja? que você estava com inveja dele? é... eu particularmente tenho inveja de ninguém mas que também se poderia do jeito que você falou isso aí realmente tem relação a isso, né? e assim eu vi em relação ao que? do que você falou da inveja, né? eu escutei algumas algumas coisas, né? que ficou na mente, né? então a gente assim eu fiquei muito triste o que por exemplo? que que eu tava fazendo vergonha família que eu deixasse de cantar na primeira vez que eu subi no palco eu acho que não podia ter me julgado é... por uma uma vez só que eu cantei né? então assim eu fiquei triste, né? acho que como qualquer um outro ser humano ficaria também entendi mas eu continuei lutando e hoje tô aqui e tá aqui o que mais interessante assim disso tudo é que todo mundo comenta que vocês dois se parecem muito né? mas você vocês se parecem bastante que vocês cantando vocês tem cada um tem sua luz cada um tem seu brilho eu particularmente adoro o trabalho do Mano Walter e ele realmente é diferenciado sem dúvida sem diferenciado mas aí eu comecei a conhecer o seu trabalho fui lá entrei nas redes sociais e a gente enfim eu achei muito legal porque você também tem a sua diferença você não 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 precisou imitar né? o Mano Walter até porque você é muito único no teu trabalho isso isso é perceptível quando você entra quando a gente entra nas redes sociais e reconhece isso então no começo da minha carreira eu por ter meu primo como inspiração eu escutava muito ele sim acho que é uma coisa natural é eu vendia o CD dele eu cantava as músicas dele dele eu escutava demais na minha casa o CD dele rodava cem vezes com o meu primo e aí com o Mano com o Mano quando eu comecei a cantar por mais que que você não queira quando você escuta muito um artista você começa eu não digo que se que imitar acho que ninguém imita ninguém você começa a a pegar algumas coisas portanto eu vi era quando eu escutava o cara véia que é meu ídolo eu a gente procura tentar ser aquele ídolo entendeu? e aí por muitas pessoas falarem né? que eu queria imitar e que não sei o que então assim eu 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 tenho mais de posso dizer que 10 anos que eu não escuto meu primo pra depois dizer não tá imitando tá não sei o que quando ele tem uma música que tá estourada lá e que o povo pede eu vou lá e canto entendeu? 10 anos que você não escuta a música do Mano Walter? porque o pessoal compara muito não porque você quer imitar porque você quer imitar então assim eu procuro então já que a minha voz se parece eu não vou ter como mudar já que a gente se parece eu não tenho como é arrancar a minha cabeça jogar fora e colocar outra então assim eu procurei não escutar muito sim pra o pessoal não comparar ainda mais criou um trauma nisso tudo ou uma mágoa? não não se digo nem que trauma e nem que mágoa eu simplesmente tive uma opinião de que eu precisaria como o pessoal falava então eu precisaria de arrumar uma identidade minha já que o pessoal falava que a minha identidade teoricamente seria a dele porque eu imitaria ele você tem mágoa da família? em outras coisas? jamais foram ditas pra você? mágoa de alguém? não assim machuca mas eu não tenho mágoa não de ninguém não nem preciso disso que bom que bom gente olha aqui é forte né tudo que você fala é muito forte porque eu imagino o quanto foi difícil pra você encarar tudo isso quebrar todas essas barreiras e chegar em cima do palco e gravar um DVD lindo maravilhoso e aí seguir carreira e também pegar estrada com pessoas sem dúvida grandíssimas uma equipe grande porque você está aí com uma equipe gigantesca mesmo que nós estamos numa pandemia inclusive a gente está mantendo aqui o distanciamento vocês estão vendo mas é difícil né também né hoje segurar né sem dúvida antes da pandemia pois é rapaziada como vocês viram ele dando algumas declarações que as famílias deles ali já não são mais unidas lá atrás antes mesmo de ele começar a cantar e que tudo isso começou depois do ano de 2008 quando ele começou a dar seus primeiros passos na música e algumas pessoas falaram que ele estava com inveja de seu primo mas enfim rapaziada o que vocês acham disso tudo aí vocês acham que Mano Walter deveria relevar e assim tentar ter mais um convívio com seu primo gravar música juntos ou muito mais o que é que vocês acham disso tudo mesmo deixa aí no comentário para o seu comentário ele é muito importante bom gente muito obrigado por você nos assistir até aqui eu espero vocês no próximo tamo junto e é nóis